Abençoar, pedir a benção de Deus, saudar a todos e a todas que neste ano caminharam com a gente E pedir a benção de Deus para todos neste ano que ora logo sim e sim E para todos os paroquianos da paróquia Nossa Senhora dos Amegantes, do município de Sobradinho Também do município de Passacete Também por ocasião do dia primeiro gente, é dia mundial da paz Dia mundial da paz gente Paz no coração, paz, paz na família, paz na comunidade, paz no mundo, paz na ônibus Paz, paz que vem daquele que é o príncipe da paz Lembrando um pouco assim, você vê nas notícias, nos noticiários em que a gente participa Quanta falta de paz ainda no mundo No mundo, olha, escutamos e vemos a religião da Síria, por exemplo Quantas famílias, quantas crianças, quantas vidas ainda destruídas Por aqueles que pensam, não projetos de paz, mas projetos de morte Projetos de morte, não projetos de paz Plano de Deus, o projeto de Jesus é de paz para todos e a todas Nesse dia da paz também, vamos rezar por aqueles países que vivem em conflito Que ainda falta muita paz Mas ainda por nosso mundo também, que nós vivemos nossas realidades, né gente Às vezes a gente lembre agora e reza Peça paz em nossas famílias Paz na escola, paz na comunidade Paz no município Paz no Brasil, né Nós precisamos muita paz A paz que se inicia A partir da nossa fé Do nosso coração A paz que se inicia Paz na escola, paz na escola, paz na escola, paz na escola, paz na escola Legenda por Sônia Ruberti